Hoje eu estou aqui na sacristia do Santuário Nacional para aprender junto com vocês um pouquinho sobre hóstias. Como que elas são preparadas para serem levadas até o altar, onde elas serão consagradas e se tornarem corpo e sangue de Cristo. E para me ajudar nessa função, eu convidei o ministro da Eucaristia, o Milton. Milton, ele trabalha aqui no Santuário Nacional, tem essa função tão importante de levar a comunhão até os devotos e vai explicar um pouquinho para a gente. Milton, para a gente começar, como que funciona esse processo, né? Desde pegar a hóstia, levar até o altar, como que funciona? Aqui no Ministério Eucaristico, que agrega os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, É destinado a uma pessoa que controla e coordena todo esse trabalho, desde a retirada aqui das partículas, aqui nas sacristias, e para serem consagradas no altar central. Essa pessoa é a Dona Arilda, né? Que se você entrar na Capela do Santíssimo, você perceberá que no interior da capela existe um altar central. Fazendo parte desse altar central no presbitério, nós temos um mosaico, que no centro desse mosaico, agrega também um tabernáculo, né? Nesse tabernáculo, ali se encontra Jesus Eucarístico, ele está ali no sacrário. Atrás desse mosaico, dessa parede, nós temos um outro recipiente, um outro recinto, que faz parte da Capela do Santíssimo. Nesse recinto, ali estão guardadas todas as hóstias consagradas. Nesse recinto, existe um book, um caderno, aonde essa pessoa é encarregada do controle da programação. Nesse caderno, existe todo um calendário, aonde consta todas as missas que serão celebradas dia a dia. Ela, na sua programação, ela define em qual missa e em qual quantidade as partículas deverão ser consagradas durante as missas. Que após a consagração, ao se aproximar o horário da distribuição da comunhão, os ministros se encaminham à Capela do Santíssimo. E lá no recinto eucarístico, recebem as âmbulas e as orientações aonde é que eles vão trabalhar. Aquelas ambas que ficaram no altar, né, já tem um ministro lá encarregado de recolher a do altar central e se dirigir até onde eles vão trabalhar. Lembre-se, o trabalho principal do ministro aqui no santuário é colaborar e ajudar o presbítero ou o bispo na distribuição da Sagrada Comunhão. Esse é o nosso principal trabalho. Nós distribuímos a comunhão como ajuda ao padre, aos devotos e irmãos e irmãs que estão preparados para receber Jesus. Uma vez nós acabamos de distribuir a comunhão, todos nós, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, retornamos novamente à Capela do Santíssimo e lá depositamos a âmbula na credência, purificamos a nossa mão, comungamos e voltamos para o altar central. A equipe que fica no recinto eucarístico é a equipe que vai, então, reorganizar todas as âmbulas e guardá-las novamente no sacrário. Nesse recinto aí, nós temos 14 sacrários. Um sacrário é destinado especialmente à hóstia consagrada, que vai ser exposta no ostensório, na bênção do Santíssimo. Sobram 13 sacrários. Nesses 13 sacrários, cada sacrário, ele comporta 10 âmbulas em cada repartimento. Então, geralmente, a gente só utiliza uma repartição. Então, se são 10 âmbulas, nós estamos falando aí que cada âmbulo acolhe 400 hóstias consagradas. Então, em cada sacrário, nós temos 4 mil hóstias consagradas. Esse processo aí, se você chegar à conclusão, nós estamos trabalhando aí com mais de 52 mil hóstias consagradas. Esse volume depende muito da época aqui do santuário. Tem época que nós temos uma quantidade de romeira expressiva, outras não. Então, aquela pessoa que faz o controle e a programação, ela está atenta a esses detalhes. Milton, eu acho que eu tenho essa curiosidade, o pessoal de casa também deve ter. Caso ocorra da hóstia cair da mão do ministro ou, então, da pessoa que está recebendo a Santa Comunhão, quais as atitudes que devem ser tomadas ali na hora? Esse é um processo que pode acontecer. Se acontecer de cair uma partícula ou o devoto mesmo, descuidadamente, deixá-la cair, ou até mesmo o ministro, cuidadosamente, sem chamar atenção, nós agachamos, pegamos a hóstia consagrada. Nós estamos sanguíneos, que é um lenço, mais ou menos nesse estilo aqui. A gente coloca a hóstia consagrada dentro do nosso sanguíneo, colocamos no bolso, e quando a gente voltar lá para a Capela do Santíssimo, tem um lugar apropriado para alocar essa hóstia consagrada. Se caso, pode ocorrer também um devoto, um irmão, uma irmã, receber a hóstia consagrada e não comungar na sua frente. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de uma forma harmoniosa. Pedir para a pessoa ou comungar na sua frente, se ela não quiser comungar, peça que ela devolva a hóstia para você, e aí você faz o mesmo procedimento como se ela estivesse caído no chão. Milton, muito obrigada pela sua atenção, também pela sua formação, que é muito importante, e por este ato de amor, que é levar a Eucaristia a tantas pessoas. E você aí de casa, que está nos assistindo, se você tiver mais alguma curiosidade sobre a liturgia, deixa lá no nosso Instagram do Benção da Manhã, que em breve a gente vai solucionar essa curiosidade para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho